Olá pessoal do Caso Estilos, aqui é a Ana Raquel e hoje eu vou mostrar para vocês o consultório médico de um cirurgião plástico. Esse projeto ele iniciou de uma forma muito particular. O cliente ele foi bem explícito no que ele queria. Ele especificou que ele queria um estilo clássico e que o com tons quentes, como a gente pode dizer, o cinza, a madeira. Todos os ambientes que são voltados para a saúde, eles precisam de limitações a partir de regras e de normas que nós temos que estar cientes ao desenvolver um projeto com determinadas peculiaridades que são essas. Na recepção foi utilizado o cinza e o preto. A gente desejou que quem adentrasse ao consultório tivesse realmente esse conceito diferenciado. Ele se sentiu um pouco em casa porque esses tons escuros eles dão um ar de aconchego. Então a gente pegou o estilo neoclássico com os tons mais quentes para dar essa diferença de recepção, de receptividade. Como a gente vai observar aqui, a sala de consulta é uma sala de estar. O conceito que a gente queria levar aqui é que a pessoa se sinta extremamente confortável e o médico também para discernir e conversar sobre tudo que o paciente queria. Dentro desse conceito clássico, o ponto de partida para a gente descrever esse estilo foi os painéis amorcadados. Usamos a madeira para dar esse ar de aconchego e contemporaneidade para o de hoje. Aí o que é que casou também? O veludo, o couro, o captonê, a iluminação aconchegante. Foram itens que a gente pôde começar a inserir dentro do projeto para ele conseguir dar esse ar mais clássico, mas ao mesmo tempo não sair das regras e do estilo e do conforto e da forma que o proprietário queria. Eu utilizei o espelho em vários locais, querendo ou não um espaço pequeno, e o espelho ele tem essa praticidade de gerar amplitura. E como a gente está num espaço que é verdadeiramente estético, é muito agradável você conseguir se ver de uma maneira positiva. Então essa união da técnica com a estética fez com que o ambiente ficasse extremamente agradável e tivesse o resultado que a gente queria. Já a sala de avaliação, como é uma sala temporária, nós conseguimos desenvolver no meio desse retângulo, se for assim dizer. Porque ele tem que ter uma iluminação específica. Então ela foi designada num layout que conseguiu botar todos os elementos necessários para ele fazer a análise de procedimentos, consulta e pós-procedimento, dentro de uma porta que ela tem um vidro que quem está dentro não consegue ver fora. E quem está fora não consegue ver dentro. Então acaba que fica uma privacidade e ao mesmo tempo elegante. O resultado final foi um somatório extremamente positivo do desejo que o cliente tinha, o projeto que foi desenvolvido e o real, como foi executado. Tudo o que foi desejado, pensado e desenvolvido foi realizado.